Sejam bem-vindos ao canal Afinal, o que somos nós? Este é o quarto vídeo com perguntas e respostas sobre o livro Experiências de Quase-Morte, Ciência, Mente e Cérebro, escrito pelo doutor Edson Amâncio. Doutor Edson Amâncio, supondo que a consciência não dependa do cérebro, como ficaria uma possível explicação para a doença de Alzheimer e para a esquizofrenia? Carlos, essa pergunta é sumamente importante, porque ela vem de encontro às nossas reflexões sobre esses casos todos. Vamos começar pelo seu segundo exemplo, a doença de Alzheimer. O que é a doença de Alzheimer? A doença de Alzheimer, basicamente, é perda de memória, né? A pessoa começa a perder a memória para fatos recentes, esquece onde guardou a xícara, onde guardou a chave, onde deixou o carro, a pessoa conta uma coisa qualquer, ela não registrou, pede para contar de novo, ela mesma fala uma coisa e repete várias vezes, porque não registra o fato imediato. A memória, a longo prazo, está até preservada. Até onde nós sabemos, o que acontece na doença de Alzheimer é uma perda, uma morte celular de uma área específica do cérebro, chamada hipocampo. O hipocampo é uma área onde a memória é recebida, elaborada, organizada, para ser armazenada até em outras partes do cérebro. Então, nas fases intermediárias e avançadas da doença de Alzheimer, você faz um exame de imagem, existe atrofia dessa região, uma perda de neurônios, é evidente, atrofia do hipocampo. Então, como aí você diz, se a consciência não é produzida no cérebro, por que a pessoa vai perdendo a memória, que é parte da consciência dela? Todas as pessoas que estudaram seriamente as EQMs admitem o seguinte, o cérebro é importante na consciência, é óbvio que ele é importante, mas ele funciona como uma interface. Se a sua consciência pode estar plenamente funcionando fora do cérebro, para ela se manifestar na pessoa saudável, é preciso que ela tenha um cérebro saudável. Se esse cérebro está avariado em alguma área, como é que essa consciência vai se manifestar na pessoa viva? Então, na doença de Alzheimer, essa consciência está deturpada, porque ela não tem como se manifestar se o hipocampo está lesado. Outros exemplos mais comuns e mais simples, por exemplo, tem pessoas que têm um derrame, uma afasia, perda da fala, por lesão de uma área específica no lobo frontal do lado esquerdo. A pessoa não consegue verbalizar, não consegue evocar uma palavra, não consegue... como é que chama seu filho? Não consegue falar. Às vezes fica com um jargão, tipo, não, 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 tudo que se pergunta é não, 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 da mesma forma. Ora, a fala é o raciocínio para a linguagem, é parte da consciência. Se essa área frontal está lesada, como é que ela não é uma interface adequada? Ele não vai falar direito. E, da mesma forma, a esquizofrenia, a pessoa passa a viver num outro mundo, há inúmeros estudos mostrando que na esquizofrenia tem base orgânica, tem base orgânica, alterações, nesses exames mais modernos com ressonância magnética funcional, a pessoa, então, passa a viver num outro universo paralelo, que o esquizofrênico é isso. É uma doença que ninguém nasce esquizofrênico. Ela aparece no final da adolescência. No meio da adolescência, 17, 18, 19 anos, é que a pessoa começa a se tornar esquizofrênico. Há inúmeras teorias para explicar isso, mas, hoje em dia, a maioria das pessoas concorda que é uma doença que tem base física, neurológica. O cérebro está desarranjado em algumas partes. Da mesma forma, a consciência dele pode estar íntegra, mas como é que ele usa esse cérebro avariado para se manifestar? Então, ele cria ali um mundo paralelo, ele dá sorriso sozinho, ele conversa sozinho, ele escuta coisas, ele cria, às vezes, casos de paranoia, né? Então, a explicação para essas doenças neurológicas, do ponto de vista dos estudos de EQM, é que a interface está alesada. Então, a consciência que precisa usar esse cérebro para se manifestar, ela não vai se manifestar de forma adequada. Diferente da EQM, né? Que o cérebro ficou lá na mesa e ele está solto no ar aí, pensando, vendo, e tendo mais poderes mentais do que nunca teve quando estava no próprio corpo, né? Essa é a explicação. Tem um dado clínico que os médicos estão, a maioria dos médicos estão familiarizados, chamado de lucidez terminal. O que é isso? A lucidez terminal é uma pessoa que está gravemente afetada, cérebro afetado, com uma doença grave, pode ser uma meningite, um traumatismo, ou uma doença de Alzheimer, qualquer doença, que está evoluindo para o final. E ele completamente comprometido mentalmente, uma pessoa que já está numa fase que ele não reconhece ninguém, que ele precisa botar comida na boca, que ele não sabe pegar... Enfim. E no finalzinho, de repente, ele tem uma lucidez que choca todo mundo. Manda um recado, fala alguma coisa, que ninguém sabe de onde surgiu isso daí. Esse é um fator indireto de que essa consciência não está totalmente vinculada a esse cérebro. Porque ele fala coisas, às vezes, que duram uma hora, meia hora, às vezes um dia inteiro, às vezes uma semana, e todo mundo fala, aconteceu um milagre. Então, essa consciência dele deu um jeito de se manifestar naquele cérebro avariado. Chama-se lucidez terminal. Que fala um pouco a favor disso, né? Ele não consegue voltar à lucidez permanente. Aquilo é momentâneo. E na doença de Alzheimer também, isso chega a ser surpreendente, viu? Eu já vi em muitos casos. O paciente está profundamente comprometido, não sabe o que está ali, se ele te cumprimenta, você sai, vai no banheiro de volta e levanta, te cumprimenta de novo, não esqueceu que te cumprimentou, faz um minuto, né? Sai do consultório, não sabe se sai pela janela ou pela porta. E, de repente, ele fala uma frase que deixa todo mundo estupefato. Da onde que surgiu isso? Isso é dado, clínico muito comum, que faz a gente pensar um pouco, né? Nesses conceitos de que o cérebro seria uma interface, né? É o receptor da televisão, né? Ele não é o programador, né? Não é o fato de ele estar recebendo a imagem, que você muda de canal e você pode interferir na programação. A programação vem de fora. Como que a ciência do mundo hoje encara a questão das EQMs e como que está o Brasil em relação ao mundo? Desde que a gente começou a estudar profundamente esse assunto, eu tenho tido acesso a inúmeros artigos publicados em revistas científicas de alta relevância no mundo inteiro, né? Então, eu acho que esse assunto deixou de ser tabu. Existem inúmeros pesquisadores, alguns que são neurocientistas, que a partir do momento que entraram em contato com esses fatos e eles mudaram completamente a concepção e estão procurando defender seus pontos de vista. Há inúmeros livros publicados na Europa e nos Estados Unidos sobre EQM por gente de peso. Então, eu acho que isso é diferente hoje do que era há 30 anos atrás. As coisas mudaram. Não dá para conversar com isso num ambiente médico sem correr risco de ser ridicularizado excessivamente, que é o que acontecia, né? Eu me lembro de uma conferência dada pelo o Pim Van Lommey em Amsterdã, sobre os casos que eu tinha estudado e um cardiologista levantou e falou olha, eu sou cardiologista há 30 anos, eu nunca vi um caso desse, como é que pode? O Pim Van Lommey virou para ele e falou assim quantas vezes você permitiu que os pacientes falassem disso com você, a respeito disso com você? Que é o que acontece. Os pacientes, quando voluntariamente querem falar, eles são empurrados para esse canteio. Os médicos não querem ouvir, as enfermeiras não querem ouvir, ou quando muitos são tolerantes, eles dizem, olha, isso foi coisa da anestesia, fica para lá, entendeu? Eles não têm espaço para falar sobre isso. E agora isso está mudando gradativamente. No Brasil há poucos estudos. Eu sei que há um grupo trabalhando na academia em Juiz de Fora, tem um livro recentemente publicado que é uma tradução de uma pessoa da sociedade para o estudo das EQMs, mas é muito pouca coisa. Material publicado no Brasil, eu acho que esse nosso livro é o primeiro material a ser publicado com esse número de casos, essa tentativa de explicação. Então as coisas andam devagar aqui, mas lá fora não é bem assim. Tem muita gente pesquisando esse assunto. Você quer ver uma coisa que, outro dia, conversando, eu me lembrei de um autor que você conhece muito bem, que é o Sam Parmia. O Sam Parmia, alguém me perguntou, não dá para levar para o laboratório a EQM? Não dá, esse é o grande problema. Mas o Sam Parmia tentou fazer isso, botando prateleiras numa unidade coronariana, que ele é cardiologista, intensivista, para onde morre muita gente, para ver se algum subia do teto e via o que estavam lá, os obstáculos, as palavras, alguma coisa. Nunca ninguém falou isso. Nunca ninguém viu um obstáculo colocado numa prateleira em cima do teto de uma enfermaria. Agora, isso tem um detalhe muito interessante que vale a pena escorrer um segundo sobre isso. Eu li muitos trabalhos sobre experiência fora do corpo. Essas experiências acontecem com dezenas de pessoas, milhares, no mundo inteiro. Tem alguns livros publicados. A Susan Blackmore, ela publicou um livro, Experiência Fora do Corpo, Saída do Corpo, Experiência Fora do Corpo. E pesquisou todos os artigos publicados e me chamou a atenção, eu já li isso duas vezes, que nenhum desses autores que ela citou, ela citou todos que pesquisaram isso na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Europa, nenhum fez uma experiência simples assim. Vem cá, você sai do corpo, não sai? Você está disposto a sair aqui agora, comigo, no laboratório? Sim, vamos tentar. Então, eu vou colocar um objeto na sala ao lado, por exemplo, um prato azul com uma laranja, e você vai me dizer o que você viu em cima da mesa lá. Nunca ninguém fez isso. Aí eu conversando com um colega, que é também na área, ele falou assim, olha, eu conheço muito casos de experiência fora do corpo. Nenhum deles, dos que eu conheço, viu isso. É como se a pessoa, quando sai, ela está numa outra dimensão. E nem sempre o que ela vê corresponde à realidade física de quem está olhando com os próprios olhos. Eu acho que é isso muito curioso. Eu não me lembro de onde eu li a história de uma pessoa que, não sei se foi numa saída de corpo, ou se foi numa experiência de quase morte, estava num hospital, e ela saiu, e ela falou que tinha um tênis colocado num andar, num lugar que ninguém sabia que tinha, que não dava para ver por nenhum lugar, porque era inacessível, deve ter caído de outro andar e ficou lá encaixado, e ela relatou sobre a existência desse tênis, e foram atrás e descobriram o tênis era exatamente como ela tinha falado. Exatamente. Você lembrou muito bem. Essa história é bem conhecida, chama-se o sapato de Maria. Foi descrito, vários autores já descreveram esse caso, aconteceu num hospital de Seattle, nos Estados Unidos, e realmente ela presenciou a reabilitação dela até a parada cardíaca, e saiu fora e viu esse tênis no parapeito, que ninguém tinha visto, e nem poderia ser visto se ela tivesse chegado até na janela. Então existe esse caso, e existe o outro caso, descrito pelo Pivan Lombe, do rapaz que teve uma parada cardiorrespiratória, na frente do hospital, levaram para o hospital, entubaram, mas antes de entubar, tiraram a dentadura dele. Quando ele voltou a si, depois da EQM e tal, que ele escreve, ninguém sabia onde estava a bendita dentadura, até que passou um enfermeiro, e ele reconheceu e falou, ele, ele que tirou minha dentadura e guardou num carrinho, numa gaveta. Aí ficou todo mundo apavorado, como é que ele estava em coma, entubado, como é que ele viu isso? Então, há esses relatos realmente. Mas eu estava falando da experiência fora do corpo, que parece ser um fenômeno mais comum, mas eu gostaria de, isso eu gostaria de ver, mas eu conversando com um neurocientista, ele falou, todos os casos que eu conheço, ele até já fez, nenhum consegue dar notícia. É porque talvez a experiência fora do corpo, que merece um estudo à parte, não tem nada a ver com EQM, seja uma espécie de sonho, um sonho lúcido, que a gente fala, o sonho lúcido, a pessoa sabe que está sonhando, e aí talvez a visão seja uma outra coisa. Isso é para estudar, em aberto. e aí e aí e aí Amém.